Pois é pessoal, isso aqui era uma entrada, uma das entradas que ia descendo para os túneis lá embaixo. Eles colocaram essa porta de ferro e concretaram a escadaria que tinha aqui, uma escada de pedra, segundo alguns relatos, que levava até os túneis lá embaixo. Tem essa entrada que foi fechada e a entrada lá embaixo, que também foi fechada. É uma pena, porque parece que eles estão tentando evitar alguma coisa, alguma informação, algum conhecimento. Mas até alguns anos atrás, isso aqui ainda podia ser acessado, mas não mais. Por quê? Fica o enigma. Vamos juntos?